A segunda-feira em Santa Maria foi marcada por homenagens. Familiares, amigos e conhecidos das vítimas do incêndio que ocorreu na madrugada do último domingo se reuniram na Praça Saldanha Marinho para participar de um culto ecumênico. O momento era de solidariedade. Independente da religião, todos uniram forças. E num momento como esse, qualquer ombro, qualquer palavra ajuda. Mas quando o ombro e a palavra vêm de Deus, fortalece e dá ela uma direção. São muitos os voluntários que vieram de outros lugares do país. Fernando é de São Paulo e faz parte de um grupo de ajuda humanitária. A água na realidade é uma doação do pessoal da região, da cidade, que estava no CDM. Nós transportamos para cá e ficamos responsáveis por distribuir para o pessoal da passeata, familiares e amigos, e durante o trajeto da passeata. Rosas foram distribuídas para as pessoas que estavam na praça. Direta ou indiretamente, todos foram atingidos pela tragédia. Eu tinha três pessoas, três amigos meus que perderam os filhos. Um é colega de trabalho e o outro são amigos meus. Inclusive uma menina foi substituir a mãe, que a mãe não pôde trabalhar e ela foi, infelizmente, partiu. Jéssica perdeu mais de 12 amigos. Aqui a gente está se sentindo sozinho, querendo ir para casa, querendo estar com o pai agora, né? Porque, não sei, eu vou embora hoje. Porque, sei lá, não tem ninguém que acabe com a dor, sabe? Parece que todo mundo quer correr para casa, abraçar o pai e a mãe. Depois do ato ecumênico na Praça Saldanha Marinho, os familiares e amigos vieram até a frente da boate e fizeram uma homenagem às vítimas do incêndio. O dia depois da tragédia termina com uma caminhada até o Centro Desportivo Municipal. Cada vez mais chegavam flores e cartazes. O cordão de isolamento foi recuado até a porta da boate, que permanece isolada. A cidade estava tomada pelas pessoas que aguardavam o início da passeata. A Brigada Militar fechou as principais ruas. A população se mobilizou e manifestou o luto à tragédia. No fim da noite, milhares de pessoas de branco percorreram as ruas de Santa Maria. Segurando cartazes, balões iluminados e bandeiras, o silêncio que tomou conta da multidão só cessava quando as pessoas cantavam o hino rio-grandense e pediam por justiça. Essa índia é injusta a terra. Cássio foi um dos organizadores que mobilizou a passeata através das redes sociais. A gente não imaginava tanta gente. Eu e a Mônica criamos dois eventos distintos. Não foi algo pensado. Eu criei, ela criou, foi instintivo. E acabou que aconteceu essa caminhada enorme. Todo mundo se mobilizando, todo mundo mandando energia boa, mandando paz para quem está precisando. É inacreditável. É muito grande. Obrigada.